Oi pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer esse shortinho em crochê no tamanho M, com possibilidade de troca de fio pra trabalhar no tamanho P, M e G. Confira a seguir a lista de materiais, confira a troca dos fios pra também fazer em outros tamanhos, e depois vamos dar início à nossa aula. Para fazer os shorts no tamanho M, que é o tamanho que eu vou confeccionar aqui na aula, eu usei dois novelos do fio Charme, essa cor é a 2194. Agulha para crochê número 3. Nos outros tamanhos, eu vou dar a dica pra vocês aqui, através da troca de tamanhos pela espessura do fio. Se eu for trabalhar no tamanho P, eu vou usar o fio Anne, um novelo do fio Anne, na cor aqui também, a gente tem a opção de ter os três fios na mesma cor, que é o 2194. Então, o tamanho P, eu vou trabalhar com o fio Anne, agulha para crochê número 2. No tamanho M, dois novelos, eu vou usar o fio Charme, agulha número 3. E se eu for trabalhar no tamanho G, eu trabalho com o barroco Maxcolor 4, agulha para crochê número 3,5, pra ele ficar bem solto com caimento bem bonito. Dois novelos também no tamanho G. Bem, é bem legal essa troca aqui de espessura de fios, porque você pode manter a mesma receita, o que facilita bastante pra quem vende. Por quê? Você não precisa ficar naquela troca de tamanhos, é, ah, quantas correntinhas eu vou começar o tamanho P, quantas eu vou iniciar no tamanho G. Então, a Círculo, ela pensa em todos esses detalhes pra que vocês possam realmente, assim, fazer com mais facilidade, né, independente do tamanho, seguindo a mesma receita. Tamanho P, M e G. E esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, pra que você conheça a loja, confira as novidades, as promoções, e aproveite pra fazer as suas compras na comodidade do seu lar e receber bem rapidinho. Bem, agora que a gente já viu a lista, já conferiu a lista de materiais, a gente já pode dar início à nossa aula. Inicio o nosso shorts fazendo um cordão com 155 correntes. Eu vou deixar bem esticadinho esse cordão pra que ele não torça e a carreira fique bem certinha. Depois que eu deixei ele certinho, nós vamos unir. Unir a última com a primeira correntinha que fizemos. Depois disso, essa parte aqui é a parte do cos, depois disso eu começo a trabalhar o desenho do ponto. Então, eu venho uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Volto nesse mesmo ponto, nessa mesma correntinha, e trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei com o meu primeiro ponto V. Agora, eu trabalho uma corrente, pulo quatro correntes da base, uma, duas, três, quatro, e na quinta corrente eu trabalho mais um V. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto nessa mesma corrente da carreira de base. Uma correntinha de separação, pulo uma, duas, três, quatro correntes, na quinta, trabalho mais um V, um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto nessa mesma correntinha da carreira de base. Dessa forma, eu vou trabalhar até completar toda a carreira. Primeira carreira finalizada. Então, a primeira carreira trabalhada nos pontos Vs. Agora, eu vou trabalhar a carreira de bloco. Então, passo a agulha dentro do espaço do V, prendo as duas laçadas e faço mais duas correntes. Então, fiquei com a altura de um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui até completar seis pontos altos. Então, quatro, já contando as correntinhas. Cinco e seis. Venho dentro do próximo bloco e trabalho, mais uma vez, seis pontos altos. Então, dentro do espaço de cada ponto V da carreira de base, faremos os blocos com seis pontos altos cada, sem correntinha de separação. Então, dessa forma. Dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira. E nós vamos alternar até completar doze carreiras no total. Uma carreira trabalhando os pontos Vs, na outra trabalhando os blocos. Na outra, os pontos Vs, na outra, os blocos. Seguindo essa mesma contagem. A única coisa que eu mudo é que... Na próxima carreira de Vs, eu vou trabalhar o V aqui, ó, entre um bloco e outro. Então, faço meu ponto alto, três correntes, um ponto alto. Venho entre um intervalo, entre um bloco e outro, e trabalho mais um ponto V. Na próxima carreira, trabalho bloco normalmente dentro do V. Então, eles vão se alternando. As carreiras do V, sempre alternando, ficando sempre entre os blocos. Eu vou pegar um que já está adiantado e mostro pra vocês. Bem, eu já tenho esse aqui que está adiantado. E o que eu queria mostrar pra vocês é justamente essa parte de alternar. Onde eu coloco os Vs após finalizar cada carreira de bloco. Então, aqui, como nós iniciamos ali, eu trabalho uma carreira de V, uma carreira de bloco. Quando eu for iniciar a próxima carreira de V, eu faço o V, ó, entre um bloco e outro. Então, fiz o meu V, venho lá entre o próximo intervalo de blocos e vou trabalhando entre cada um deles um ponto V. Bloco sempre dentro do V. Então, faço seis pontos altos em cada um dos pontos Vs. Vou começar a próxima carreira novamente. Trabalho os meus pontos Vs entre um bloco e outro. Então, sempre nesse intervalinho. Então, a gente sempre vai ter, ó, carreira de V, carreira de bloco. Depois, eu fico já com ele alternado. Carreira de V, carreira de bloco. Carreira de V, carreira de bloco. Carreira de V, carreira de bloco. Até completar doze carreiras no total. Onde eu volto mostrando pra vocês e vamos fazer a mudança de ponto já pra fazer a divisão do gancho do fundo dos shorts. Completei as doze carreiras de desenho do ponto. Agora, eu vou iniciar a carreira de preparação. A carreira de base pra divisão do fundo dos shorts. Então, eu subo três correntinhas e sobre o próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, pulo dois pontos, trabalho um, dois pontos altos. Faço uma corrente, trabalho um, dois pontos altos. Faço uma corrente, pulo dois pontos, trabalho um, dois pontos altos. Então, nós ficaremos com a seguinte contagem. Em cima de cada bloco, trabalho um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo ponto de base. Faço uma corrente e pulo dois pontos do bloco. No penúltimo e no último ponto do bloco, novamente, trabalho ponto alto sobre ponto alto. separando com uma correntinha pra pular de um bloco pro outro. Dois primeiros, pulo dois pontos de base, faço uma correntinha de separação e trabalho dois altos no último. Então, ficaremos com dois blocos, com dois pontos altos cada, separados por uma correntinha em cada um dos blocos de seis pontos altos que temos na carreira de base. Eu vou trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira. Fiz a primeira carreira dos bloquinhos com dois pontos altos, separados por uma correntinha. Ficamos no total com sessenta e dois bloquinhos. Aqui, eu já iniciei a segunda carreira. Nós vamos ter a seguinte divisão. Temos sessenta e dois bloquinhos com dois pontos altos cada, sendo que ficaremos com trinta bloquinhos pra um lado, trinta bloquinhos pro outro, e nós teremos esses dois bloquinhos que sobraram dos sessenta e dois pra fazer o gancho dos shorts, o fundo dos shorts. Então, aqui eu já iniciei a segunda carreira, onde eu trabalhei um bloquinho em cada espaço de correntinhas, separados por uma corrente. Dois pontos altos, uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar o leque. O leque fica marcando o fundo dos shorts na parte da frente e na parte de trás, ou seja, faz a divisão. Então, fiz os trinta bloquinhos, faço uma correntinha e no próximo espaço eu trabalho o leque. Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Uma correntinha e vou trabalhar mais uma vez. Mais trinta bloquinhos. Então, eu faço uma corrente e trabalho dois pontos altos no espaço da correntinha da carreira de base. Dois pontos altos, uma corrente, faço mais uma vez o bloquinho. Eu vou trabalhar dessa forma até completar trinta blocos. Então, eu vou chegar aqui do outro lado da carreira e vai sobrar um espaço pra trabalhar o outro leque. Cheguei ao final da carreira, onde no último espaço de correntinhas eu vou trabalhar o leque. Então, faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Eu vou trabalhar nessas carreiras ainda circulares, tendo o leque por três carreiras. Então, essa foi a primeira, eu vou trabalhar mais duas. Então, eu venho aqui caminhando com pontos baixíssimos até chegar ao primeiro intervalo da corrente. Trabalho três correntinhas e um ponto alto, então, fiquei com dois pontos altos e venho trabalhando. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, até chegar aqui em cima do leque. Então, eu vou trabalhar os dois pontos altos no último espaço de correntes e leque sobre leque. Círculo toda a carreira, no último espaço trabalho leque sobre leque e assim até completar três carreiras no total. Onde eu volto pra fazermos a divisão das pernas. Já finalizei a parte dos leques das três carreiras, onde a gente marca a divisão do centro dos shorts pra depois trabalhar as pernas e também fazer o fundo dos shorts. Então, eu já arrematei o fio, vou virar aqui, venho no centro do leque e vou prender o fio com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Prendo com um ponto baixo no outro leque, lá do outro lado da carreira. Então, aqui vou virar novamente pra que vocês possam ver onde vai se formar essa parte do fundo dos shorts. Então, aqui já vai ficar como divisão e também formando essa parte aqui do gancho. Agora, então, nós vamos começar a circular fazendo uma das pernas. Então, eu venho aqui onde nós unimos, viro de frente pra mim essa parte que ficou no fundo dos shorts. Faço uma, duas, três correntes. Na próxima correntinha, trabalho um ponto alto, então, fiquei com dois pontos altos. Faço uma corrente, pulo uma de base, trabalho um ponto alto, próxima correntinha, mais um ponto alto. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, e trabalho um ponto alto, próxima corrente, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com quatro blocos nessa parte de baixo dos shorts. Agora, trabalho uma corrente no espaço de correntinhas. Em cima do leque, eu faço dois pontos altos, trabalho uma corrente, e agora vou trabalhar o meu bloquinho de dois pontos altos, separados por uma correntinha, toda a volta. Quando eu chegar aqui desse lado, eu volto pra fechar a carreira e dar continuidade formando essa perna, esse lado dos shorts. Carreira finalizada. Então, olha só, a gente já tem aqui esse lado, né, essa perna se formando. Agora, eu venho, caminho com um ponto baixíssimo, até chegar ao primeiro intervalo de correntes, subo três correntinhas, que eu já conto como um ponto, e faço mais cinco pontos altos. Então, ficando no total com seis. Quatro, cinco, seis. Agora, trabalho um, duas, três correntes. Venho aqui nesse bloco, né, pulando o espaço, pulo um bloco, um espaço, e no bloco seguinte eu faço um baixo, próximo ponto alto de base, também um baixo. Três correntes, pulo um espaço, pulo um bloco, e no próximo espaço faço novamente os seis pontos altos. Três correntes, pulo o bloco, o espaço, e no próximo bloco faço um ponto baixo sobre os dois altos da carreira de base. Três correntes, pulo um espaço, um bloco, e no próximo espaço faço novamente o bloquinho com os seis pontos altos. Carreira finalizada. Carreira finalizada. Agora, vamos iniciar a próxima. Então, eu caminho em pontos baixíssimos, até chegar ao terceiro ponto do bloco. Quando eu chego a esse terceiro ponto, eu subo três correntes e faço mais dois pontos altos. Venho no próximo ponto, que é o quarto ponto do bloco, e trabalho mais três pontos altos. Então, ficamos com um bloco com seis pontos altos. Três trabalhados no terceiro ponto, e mais três no quarto ponto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, e prendo entre os dois pontos baixos da carreira de base, agora um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro, e trabalho novamente três pontos altos. No quarto ponto, mais três pontos altos, completando os seis pontos do bloco. Pra passar de um bloco pro outro, vou trabalhar sempre as três, quatro correntinhas, né? Quatro correntes, e prendo um baixo entre um ponto baixo e outro da carreira de base. Faço as quatro correntes, e começo tudo novamente. Então, olha como vai ficando a nossa carreira. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. A próxima carreira já é a carreira do acabamento. Carreira finalizada, vamos pra carreira de acabamento. Inicio fazendo cinco correntes. Conto uma, duas, três, e fecho com um ponto baixíssimo. Venho, no próximo ponto, trabalho um ponto alto, três correntes, fecho com um ponto baixíssimo. Então, um ponto alto com um picô de três correntinhas. Próximo ponto, um ponto alto, faço as três correntes e fecho com um ponto baixíssimo. Mais uma vez, um ponto alto com um picô de três correntinhas. Eu vou trabalhar dessa forma até completar seis pontos altos com um picô de três correntinhas em cada um deles. Finalizei os seis pontos altos com um picô de três correntinhas em cada um deles, faço uma corrente e trabalho um ponto alto sobre o ponto baixo da carreira de base. Mais uma corrente, mais uma corrente, venho sobre o próximo bloco e vou trabalhar repetindo o mesmo processo que eu já fiz no primeiro bico. Seis pontos altos, um pra cada ponto do bloco com um picô de três correntinhas em cada um deles. Pra passar de um bico pro outro, trabalho sempre em volta de toda a carreira, uma corrente, um ponto alto trabalhado sobre o ponto baixo da carreira de base e uma corrente. Começo mais uma vez o outro bico. Dessa forma, trabalhando, como eu disse pra vocês, em volta de toda a carreira. Temos aqui a primeira perna já finalizada. Agora, eu vou iniciar a segunda. Nós vamos repetir o mesmo processo, igualzinho, pois, consequentemente, as duas tem que ficar mesmo, do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de pontos e tudo. Então, o que eu faço? Pra ficar igualzinho, aqui nessa parte, onde nós fizemos o fundo do shorts e ficamos com os quatro blocos, sobre as correntinhas, um bloco de cada lado no leque. Então, eu tenho que fazer aqui, nesse início de carreira, a mesma coisa. Como nós fizemos esse bloquinho em cima das correntes do leque, eu também tenho que fazer um bloquinho nesse início de carreira. Então, eu faço as correntinhas e mais um ponto. Então, fiquei com o meu primeiro bloco sobre o leque, como fizemos lá na primeira carreira da outra perna. Faço uma correntinha. Aqui, fica fácil a gente se guiar, porque nós já temos os blocos lá da carreira de base. É a primeira carreira do outro lado da perna. Então, eu venho aqui, bloco sobre bloco, separando com uma correntinha, até completar os quatro. Uma correntinha, bloco sobre bloco. Último bloquinho em cima das correntinhas do fundo do shorts. Uma correntinha e no leque também, mais um bloco. Trabalhei aqui, agora o restante da minha carreira, eu vou trabalhar normalmente fazendo uma correntinha de separação. Em cada um dos espaços de corrente da carreira de base, eu faço o meu bloco. Então, tudo igual, repetindo o mesmo processo que nós já confeccionamos na outra perna. Até completar as quatro carreiras. Uma de bloco, as duas de desenho do ponto do bico, e a última fazendo o biquinho com os pontos picô. Então, depois que eu terminar aqui a segunda perninha do nosso shorts, nós vamos fazer o cordão de amarrar na cintura e trabalhar os acabamentos finais. Cortando e arrematando as pontinhas e depois voltar mostrando a peça já finalizada. Aqui já terminei a confecção das duas pernas, então, a gente tem a base do nosso shortinho prontinho. Agora, eu vou trabalhar o cordão que nós vamos passar aqui na parte do cos. Eu vou trabalhar um cordão em tricotinho ou rabo de gato, falso tricô, cada local chama de um jeito. Mas é um cordão bem interessante pra quem nunca fez também, pra usar aí nos mais diversos tipos de trabalho. Então, laçadinha, deixo o fio preso na agulha. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Vou passando a laçada em cada uma das correntes e deixo na agulha sem terminar o ponto. Dessa forma. Agora, eu solto todas as laçadas, sendo que essa última aqui, que está com o fio parado nela, eu seguro com o dedo pra que ela não escape. Com o passar do tempo, você acaba nem segurando mais, porque você vai pegando bastante prática e ela não engole mais por dentro da carreirinha. Então, olha só, já fiz mais uma carreira. Solto novamente todas as laçadinhas, venho na primeira, passo o fio por dentro. Venho na segunda, passo o fio por dentro e assim um a um até chegar a essa última. Cheguei aqui na última, repito o mesmo processo. Passo a laçada e deixo na agulha. Quando eu tenho as quatro laçadinhas, novamente, solto o fio, venho uma a uma, passando a laçadinha por dentro... Até chegar a última. Depois que a gente faz um pedacinho, quando a gente puxa, ele fica um cordão, fica enroladinho já. Então, fica bem interessante esse cordão. Além de resistente, prático de ser confeccionado, ele também é um cordão assim que você vai poder usar em vários tipos de peças. E ele fica bem bonito, ó. Então, dessa forma, eu vou trabalhar até dar a volta em toda a parte da cintura e ter uma sobra mais ou menos de uns 20 cm de cada lado das pontas, pra que a gente possa amarrar depois. Já percorri aqui com o meu cordãozinho, o meu aqui ficou mais ou menos em torno de 1,10m. Aqui, eu já cortei o fio e pra arrematar eu faço o seguinte, passo uma laçada por dentro de todas as laçadinhas das quatro laçadas... E depois, mais uma laçada por dentro dessa laçada única que ficou. Puxo o fio e ele já está arrematado. Vou pegar o meu shorts agora pra mostrar pra vocês por que que eu não faço por medida ou contando carreiras. Eu vejo o tamanho dessa forma. Eu dobro o meu cordãozinho ao meio e como eu disse pra vocês, eu deixo aqui mais ou menos em torno de 20 cm de sobra de cada ladinho pra gente amarrar depois. Pra passar aqui, também é bem simples. Eu vou me guiar aqui pelo gancho dos shorts, pela parte central, onde eu tenho os leques, ó. Então, é só subir aqui na carreira. Então, esse bloco vai dar aqui, ó, vindo retinho, bem na direção do leque, do fundo dos shorts. Então, como a gente tem esse bloco como parte central, eu vou começar aqui do ladinho dele. Vou passando pelos Vs, um por baixo, venho lá no espaço maior de correntinhas aqui do V, passo um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima. E assim eu percorro toda a volta aqui do coso, olha como ele fica bem bonitinho. Percorro até chegar aqui na abertura do lado. Então, fica o V aqui na parte central, o bloco também central, e vai sair um de um lado, outro do outro pra gente amarrar no final. Aqui ainda falta cortar alguns fiozinhos, mas só colocar o cordão, dar o arremate nele, nas pontinhas, e a gente já vai ter a nossa peça finalizada. Então, eu vou fazer esses detalhes finais e volto mostrando pra vocês. Já terminei de cortar as pontinhas, arrematei e terminei de passar o cordão, que depois, na hora de usar, é só amarrar e ajustar conforme a cintura, o coso, né? Pra que fique bem certinho no corpo. Bem, pessoal, e dessa forma, nós também finalizamos a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!